Foi grande o esforço para que na última sessão da Comissão de Constituição e Justiça nós finalmente déssemos um fim a isso que vem se transformando no país ao longo dos anos, num escudo, num biombo, de modo a permitir que pessoas busquem na política ou nos mandatos populares um biombo, um escudo para se afastarem dos seus crimes comuns. Estou aqui me referindo ao Foro Privilegiado, que no Brasil se banalizou e se transformou na prática numa imoralidade. É sobre esse o tema, senhor presidente, que eu quero abordar na tarde desta quinta-feira. Não conseguimos, líder Aloysio Nunes Ferreira, votar essa matéria na última quarta-feira. Não conseguimos a inversão de pauta, mas conseguimos o compromisso da parte do senador Maranhão, o nosso presidente da Comissão de Justiça, de que na próxima quarta este será o primeiro item da pauta. E assim sendo, nós estaremos enfrentando esse debate de maneira absolutamente destemida. O Foro Especial, por prerrogativa de função, mais conhecido como Foro Privilegiado, é um instrumento pelo qual os tribunais específicos têm o poder de processar e julgar determinadas pessoas ou grupos de pessoas. No Brasil, o Foro Privilegiado já vem de muito longe e hoje se apresenta como um remédio que, graças à dosagem extrema com a qual é apresentado, já virou muito veneno e deixou de ser remédio. Mas quem surgiu primeiro no país? A nossa Constituição ou o Foro Privilegiado? Os dois nasceram juntos. Logo na primeira Constituição do país, promulgada em 1824, no Império ainda o Foro Privilegiado já estava lá, marcando presença. Vejamos o que diz o artigo 47 da nossa primeira Constituição Federal. É atribuição exclusiva do Senado conhecer dos delitos individuais cometidos pelos membros da família imperial, ministros de Estado, conselheiros de Estado, senadores e deputados durante a legislatura. Agora vejamos o absurdo adicional aos olhos de hoje. Um outro artigo desta Constituição, a de 1824, a nossa primeira Constituição Federal, no seu artigo 99, com relação à figura do Imperador, que era iniputável. Diz o artigo, senador José Aníbal, a pessoa do Imperador é individual e sagrada. Ele não pode estar sujeito à responsabilidade alguma. Isso é o que prosperava em 1824. Ao Supremo Tribunal de Justiça, a mais alta corte da época, a Constituição reservava o seguinte papel, conhecer dos delitos e erros do ofício que cometeram os seus ministros, os empregados do corpo diplomático e os presidentes das províncias, equivalentes hoje aos governadores de Estado. Portanto, essa coisa do foro privilegiado, ele nasce com a nossa primeira Constituição Federal e, ao longo de todas elas, ao longo da República, ela vem se arrastando e ganhando, em cada momento, os sentidos de banalização. A partir daí, o que ocorreu? O foro privilegiado não apenas continuou, como também se ampliou largamente ao longo das nossas seis Constituições republicanas. A Constituição de 88, o instrumento, atingiu o seu ápice, o topo, contemplando enorme leque de autoridades num patamar sem equivalência em parte alguma do mundo. Após debate intenso entre constituintes, a atual Constituição, apesar de ser considerada a mais democrática de todas elas, não prevê expressamente vedação de foro privilegiado, muito pelo contrário. A Constituição cidadã acabou sendo muito generosa no quesito foro privilegiado, ampliando o forço entre a maioria da população e uma parcela minoritária de privilegiados. O resultado dessa banalização é que atualmente são 22 mil pessoas, pelo menos, em todo o Brasil que gozam desse privilégio, meio como que criando cidadãos de primeira e de segunda classe. Pessoas que gozam de um inaceitável privilégio de responder a processos criminais diretamente a tribunais especiais e não a um juiz comum, de primeiro grau, fortalecendo, inclusive, a figura e a pessoa do juiz natural. Eu não estou me referindo aqui a chamada imunidade material, eu estou me referindo aqui a crimes comuns. São protegidos pelo foro especial, não apenas políticos, não apenas presidente e vice-presidente da República, ministros, deputados estaduais, deputados federais, senadores, comandantes das Forças Armadas, governadores, prefeitos, mas não apenas isso. Também juízes de primeiro grau, juízes dos tribunais superiores, juízes federais, desembargadores federais e membros, em toda a sua interesa, do Ministério Público e dos tribunais de contas. Na farra, na prática, não é difícil chegar à conclusão que o foro privilegiado no Brasil se transformou numa farra. E essa farra tem potencializado a impunidade. Essa é que é a verdade. Conforme o cargo que ocupa, esses brasileiros são julgados por tribunais de justiça dos estados, tribunais regionais federais, superior tribunal de justiça e até mesmo pela mais alta corte do nosso país, o Supremo Tribunal Federal. Inclusive, não diziam o absoluto daquilo que a Constituição preserva para a nossa maior corte. Ou seja, esses temas não deveriam e não podem continuar tendo e trabalhando no congestionamento da nossa mais elevada corte. É algo intolerável. Precisamos acabar com essa verdadeira farra do foro privilegiado, até porque o artigo 5º da Constituição Federal estabelece que todos os cidadãos são iguais perante a lei, mas o foro privilegiado é uma exceção imoral que acabou virando regra e não exceção. Na República, a lei nos iguala, pelo menos deveria nos igualar. Estamos aqui a avaliar um instrumento que nega a igualdade e exalta a impunidade. Para nós, parlamentares, que prerrogativas deveríamos ter para o exercício das nossas tarefas que são delegadas pela população brasileira? Evidentemente, só as que garantem a palavra para afirmar nossas convicções sem qualquer tipo de censura, é excesso qualquer prerrogativa para além do limite da chamada imunidade material, que torna inviolável as nossas opiniões, as nossas convicções, por qualquer que sejam elas. Esse é o limite daquilo que nós precisamos para o exercício dos nossos mandatos em favor da sociedade brasileira. Até porque, senador Zé Aníbal, mandato não é propriedade particular de quem o exerce. Mandato é propriedade da sociedade. Nós recebemos uma delegação para atuar em seu nome e não podemos nos valer disso para continuarmos com esses excessos. E o foro privilegiado seguramente é um desses excessos. Falemos aqui, então, em bom português. O foro privilegiado se viu e serve até hoje de biombo para ocultar delitos praticados por uma minoria como escudo para retardar ou anular punições, porque as prescrições, aos montes, elas estão presentes no julgamento do Supremo Tribunal Federal. Há hoje no Supremo Tribunal Federal 84 inquéritos envolvendo 53 deputados e senadores e que se tornaram ações penais no Supremo Tribunal Federal estão na média, creiam vossas excelências ou pasmem vossas excelências, há mais de sete anos sem previsão de desfecho. Desse total de processos, 22 tramitam há mais de 10 anos na instância do Supremo Tribunal Federal. Outros 37 casos já passaram de seis anos à espera de julgamento. O foro privilegiado afronta a democracia, a cidadania, quando se sabe também que só 16 dos mais de 500 parlamentares processados no Supremo Tribunal Federal entre 1988 e o ano passado foram condenados por crimes contra a administração pública. Estamos por diante de um sistema absolutamente falido, carcomido e esgotado. Os processos não andam, os tribunais não conseguem julgar os privilegiados e a justiça deixa de ser efetiva. Em 2003, o Supremo Tribunal Federal levava em média 277 dias para julgar ações penais com foro privilegiado. Em 2016, são mais de 1.200 dias, um avanço de aproximadamente 400% e o volume de ações novas subiu para mais de 150%. Essa amorosidade toda nos faz lembrar Rui Barbosa, quando afirmou certa vez que justiça tardia não é injustiça, se não injustiça qualificada e manifesta. É diante disso que nós estamos. A ninguém em uma República pode ser dado o privilégio de ser julgado numa corte especial por crime comum. A lei nos iguala, pois a todos submete da mesma forma ou pelo menos deveria submeter. É das ruas que vem o clamor por mais igualdade de tratamento aos cidadãos, por uma justiça eficiente e por mais decência no trato da coisa pública. Portanto, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, é com essa expectativa que na próxima quarta-feira nós estaremos lá, não apenas eu, mas quero crer que o meu partido, o PSDB, e todos nós que fazemos parte daquela comissão, para que nós possamos estar em linha, brigando e brindando contra, naturalmente, a manutenção do foro privilegiado, que no Brasil banalizou-se e já ganha ares de criminalidade. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Senadores.